Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Mundo Azul TV, um mundo de carros e oportunidade para você. Não perca a oportunidade de fazer o melhor negócio em Campinas e em Paulina, são três lojas para você fazer o melhor negócio. Então não perca o nosso programa. E agora é com você Miria. É isso aí Rubinho, e a gente começa super bem, sempre com a confiança, com a garantia e com o respeito aqui da Azul Veículos. A partir de agora você fica em minha companhia, junto com o Douglas, junto com os consultores aqui da Azul Veículos, loja 2, na 1º de março, número 85. E é claro que sempre com boas oportunidades. Tudo bem com você Douglas? Tudo bem, pessoal que está nos ouvindo, pessoal que está nos assistindo. Sejam bem-vindos ao Mundo Azul TV, que aqui você vai estar com muitas ofertas e eu tenho certeza que aqui você vai fazer o melhor negócio. Garantia de bons negócios a gente prova para você a partir de agora com este Palio ELX. Que ano que ele é Douglas? É um Palio ELX, esse carro é 2008, completinho, por apenas R$ 19.890. Uma entrada nele, vamos fazer uma parcelinha realmente fantástica, R$ 499 por mês. Gostou? Então chega mais, você pode também acessar o site azulveículos.com.br. Então já pode ligar para cá e fazer o cadastro, 2512. R$ 49,50. Aí está chegando para você este Peugeot, que também está bem bonito, é 2011. Peugeot 2011 é um XR, motor 1.4, completo. Este carro é 2011, como eu disse, apenas R$ 20.790. Uma entrada nele, parcelinha de R$ 498 por mês. Me fala desse Corsa aqui, quatro portas, hatch, 2010, como é que ele está? Olha, Corsa Max 1.4 também, 2010, direção, vidro e trava, único dono, apenas R$ 18.900. Entrada, parcelinha de R$ 469 por mês. É raridade, como essa que você encontra aqui na 1º de março, número 85. Como eu disse para você, liga para cá, se você quiser também fazer o seu cadastro, se você quiser agilizar, se você quiser fazer a consignação, daqui a pouquinho nós vamos falar para você. A troca com troco, a melhor da região é aqui na Azulveículos. Bom, agora está chegando este carro, é um Palio também, que está bem bonito, hein? Palio Fire Economy, 2011. Esse carro é show de bola, é muito novo, apenas R$ 19.590. Vamos fazer nele uma parcela de R$ 479,00 com uma pequena entrada. Vamos falar agora da consignação, como eu disse, CCC, consignação com confiança da Azulveículos, como é que funciona? Cuidou bem do seu carro? Traga seu carro para a gente, nós vamos avaliar super bem o seu carro, vamos botar nas nossas três lojas para venda. São 30 consultores para vender o seu carro, sem falar que é anunciado em todas as mídias. Vamos vender para você com total segurança. E aí, assim que for vendido, é pede na conta. É o respeito que Suazulveículos sempre com você. É a garantia de um excelente negócio, porque a gente diz, tudo azul sempre com você. Agora, para a gente encerrar, que carro que é esse? Olha, é um Sandero, privilégio, esse carro é completasso, entendeu? É motor 1.6, R$ 2009,00, eu vou fazer nele R$ 21.900,00. Uma entrada nele, parcelinha de R$ 529,00 por mês. Agora, o pessoal me perguntou o seguinte, como é que fica a história do desafio? Ainda continua em 2017, Douglas? Estão desafiando o pessoal ainda? Estão com dinheiro para o pessoal que está em casa? Dinheiro azul, é sempre, é sempre. Você precisa vender seu carro, nós precisamos comprar. E tem mais, se você precisa de dinheiro imediato, traga para a gente. Nós compramos seu carro e pagamos à vista, é TED na conta. Pode procurar, e eu te digo com muita propriedade, você não vai encontrar lugar algum aqui em Campinas ou na região que faça isso por você, com garantia, com certeza que você vai receber este dinheiro. Porque a gente sabe, cada coisa que a gente ouve por aí, mas aqui na Azul Veículos não. Aqui é respeito, é garantia de bons negócios. Por isso, eu convido você a vir conhecer, a vir fazer um bom negócio com o Douglas, com os consultores. Aqui na 1º de Março, número 85, telefone? 2512-4950. E a gente está começando apenas aqui o nosso Mundo Azul, mas a gente tem que perguntar. Está tudo azul? Você é muito mais feliz, vem para cá. Vamos com a gente. E aí, está gostando do nosso programa? É o Mundo Azul TV, sempre com oportunidades imperdíveis para você agora, falando aqui diretamente da Loja 1, a Vida Doutor Moraes Salles 2470, que tem o Cleber como gerente, mas tem os consultores, sempre à sua disposição para fazer um excelente negócio. Aliás, a ordem é essa aqui, né? É isso aí, sempre o melhor negócio é aqui. Troca com troco, você que está querendo vender o seu carro, querendo deixar o seu carro em consignação, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, porque agora você pega aí o seu papel para anotar essa ofertaça, que é este Fiesta. Isso, muito novo esse Fiesta, completinho, 2014, 25,900, ou entrada mais parcelas de 620. Cleber, pode ligar para cá já para agilizar o cadastro, né? Pode ligar, no 3795-4900. Boa! Agora vamos mostrar o quê? O Grand Siena ou o Crossfox primeiro? Vamos de Grand Siena, 1.4-2014, completinho, 35,490, ou entrada mais parcelas de 849. Olha, a loja está cheia, portanto, se você quiser também fazer um bom negócio, é só você vir para cá, Vinha Doutor Moraes Salles, 2.470, ou então você pode ligar para cá, o número? Aqui é só ligar no 3795-4900. Este Crossfox, que ano que ele é? Este é um Crossfox 2008, 1.6 completinho, por apenas 24.900, ou entrada mais parcelas de 629. Agora, olha, vem cá, você que está aí na sua casa, vamos mostrar este carro aqui, que é um Celta 2012, 4 portas, ele está bem conservado, Cleber? Novo esse carro, bem conservado, difícil de achar esses carrinhos em condições, nesse estado, né, que está bem novinho. Ele é um Celta 2012, por apenas 19,890, ou entrada mais parcelas de 479. Olha, o pessoal estava me pedindo para mostrar um Classic, este daqui, né? Isso, esse mesmo, ó. Esse Classic é 2011, pratinha, 4 portas, é um carro também que é bom para todo dia, né? Isso aí, a motorização dele é muito boa, tem porta-malas, é um carro muito bom, 2011, 18,800, ou entrada mais parcelas de 449. Olha, você prestou atenção que nós mostramos carros com parcelas pequenas, né? Então, é assim, ó, você que tem um carro no maior valor, traz para cá, você pode fazer a melhor troca com o troco da região, então, se você tiver um carro maior valor ou menor valor, pode trazer para cá. Desafio Azul. É isso aí, está querendo só vender o seu carro? A melhor valorização do mercado aqui na Azul Veículo. Pagamos à vista. Maravilha, Ted na conta. E você que quiser deixar o seu carro em consignação, lembrando, é o CCC, consignação com confiança da Azul Veículo. Você traz o seu carro para cá, eles vão fazer uma avaliação no seu veículo, uma avaliação muito justa, e assim, você já vai sair com o dinheiro na conta. É Ted na conta, essa Azul é a mamãe. Está certinho? Certíssimo. Então, a gente está aqui na Azul Veículos, na Dr. Moraes Salles 2470, telefone qual que é? 1-3-7-9-5-4-9-0-0. Mas tem muito mais, por isso mesmo eu pergunto, está tudo Azul? Tudo Azul. E você vai ficar muito mais feliz sempre com a gente, não sai daí. Mais um momento especial chegando para você, que adora o Mundo Azul TV, é claro que sempre tem aquelas oportunidades para você que é da região aqui. Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Americano, o pessoal todo prestigia aqui. Exato. A Loja 3, certo Marcelo? É isso aí, né? Por quê? Porque vocês fazem ofertas especiais também, né? Exato. Então, você de Campinas, não encontrou o carro que você está procurando aí na 1º de Março, então, na Moraes Salles? Vem para cá. Fiat Siena 2011, fala desse carro para mim. Esse aqui é um Siena EL 1.0, ano 2011, para R$ 21.890, ou aquela pequena entrada e mais 48 parcelas de R$ 4,99. E esse Palio aqui é geração 2015, novinho, lindo, hein? Esse aqui é um novo, novo modelo, Palio Atrativ 1.0 2015, também completasso. Ele está saindo por apenas R$ 28.890, ou então uma entrada e mais R$ 48 de R$ 649. Pode ligar para cá, tá? 3-5-17-5-6-0-0, fazer o seu cadastro, rapidamente ele vai ser aprovado. Vai agilizando aí. E este Fiesta Rocam diferente, né? É, esse aqui é 1.6, tá, Miri? Ele é 1.6, ano 2014, para R$ 27.890, ou então aquela entradinha e mais R$ 48 de R$ 629. Que é um Celta. Esse aí qual que é, Marcelo? Esse aqui é um Celta Spirit 1.0, que é R$ 2.010. Está conservado, hein? Está novo, e com direção, vida e trava, por apenas R$ 16.890, ou então aquela pequena entrada e mais R$ 48 de R$ 429. Lembrando você que a melhor troca com o troco da região é aqui na Azul Veículos Loja 3, aqui em Paulínia. Para encerrar, o Astra. Um Astra Sedan Advantage 2.0, ano 2009. Ele está saindo para apenas R$ 23.490, ou então R$ 48 de R$ 529, com aquela pequena entradinha. Quer deixar o seu carro em consignação? É aqui, a Azul Veículos, esperando por você na Loja 3, em Paulínia. CCC Consignação com Confiança. Você vai deixar o seu carro aqui, eles vão vender e rapidamente você já recebe. Abitete na conta. Agora, se você quiser deixar o seu carro só para vender, é o desafio azul, né Marcelo? Traz o carro. Traz aqui, que a gente cobre qualquer orçamento. Está aí para você então, Avenida José Paulino, 3455. O telefone? 3517-5600. Está tudo azul? Muito mais azul. Você vai ficar muito mais feliz sempre aqui com a gente. Vem para cá. Eu e o Kleber, aqui da Azul Veículos Loja 1, aqui na Vida Doutor Moraes Salles, 2.470, separamos para você ofertas especiais, para onde ficou até agora esperando a gente, porque aqui realmente bons negócios de A a Z ultrapassando expectativas, né? É isso aí, só aqui na Azul Veículos. E a gente começa mostrando para você, este Celta 2012 está bem conservado? Novo esse carro, é um 2012 por apenas 17,890, ou entrada mais parcelas de 429. Me fala deste Nissan March 2014. É um March, esse é um motor 1.6 2014, completinho, 31490, ou entrada mais parcelas de 749. Olha, quando nós chegamos aqui, tinha gente olhando este 208, não é para menos, né? Olha que carro lindo, gente, que bacana. Muito novo esse carro, é um motor 1.5 2014, completinho, 31900, ou entrada mais parcelas de 759. Que é um Fiesta 2008, mas muito, muito, muito bem conservado. Conservadíssimo esse carro, 2008, 17,900, ou entrada mais parcelas de 459. Se você quiser também ligar para cá, para agilizar o seu cadastro, qual é o número? É o 37954900. Financiamento aqui é rapidinho também, né? Muito rápido, aqui é muito rápido. Aliás, atendimento nota 10, financiamento rápido, é tudo aqui na Azul Veículos. Bom, para a gente encerrar, tem este Sandero 1.6, ele é automático? Isso, bem diferenciado esse carro, para quem está precisando de um carro automático, com um valor um pouco abaixo, 28900, ou entrada mais parcelas de 699. Completinho, hein? Já pensou? Olha, 2017, muita gente está com dinheiro no bolso, mas muita gente não está. Porque tem gente que realmente guardou o dinheiro para comprar um carro, e aí quer comprar um carro com garantia, com segurança. Então, eu convido você a vir aqui na Azul Veículos, Avenida Doutor Moraes Salles, 2470. Quer deixar o seu carro em consignação? Então, como é que você faz? Traz para cá, porque aqui tem o CCC. Como é que funciona, Cleber? Isso, é a consignação com confiança. Está querendo vender o seu carro, pegar um preço um pouco mais alto nele? Traz aqui. A gente vende o seu carro muito rápido, vendeu, paga você também muito rápido. Aliás, tinha até uma cliente dizendo assim, é TED na conta, e é mesmo, é TED na conta. E assim também funciona com o desafio azul. Você que quer só vender o seu carro, você vai trazer ele para cá, eles vão fazer uma avaliação justa, e aí você já vai receber TED na conta na hora, tá bom? Anotou o endereço? Avenida Doutor Moraes Salles, 2470. O telefone? É o 3795-4900. Está tudo azul, Cleber? Tudo azul. E você vai ficar muito mais feliz sempre aqui, na Azul Veículos, esperando por você. Vem. Chegando aqui ao final do nosso Mundo Azul TV, e com certeza você encontrou aquele seminovo que você estava procurando. Caso isso não tenha acontecido, o que a gente duvida, né Douglas? É só você ligar para cá no 2512-4950, e aí os consultores vão atrás daquele carro específico que você está à procura. Mas a gente começa esse bloco super bem também para encerrar o programa. Olha, para encerrar, se você não encontrou, você vai encontrar nesse bloco. Vamos começar por essa estrada, Adventure Locker, cabine estendida, muito linda. é 2009 por apenas 28.900 reais, entrada, parcelinha de 698 reais por mês. Chega mais que tem um super Sandero à sua espera, ano 2011, ele está bem conservado também, Douglas? Olha, Sandero lindo, lindo, Sandero Expression 2011, muito novo, apenas 18.990 reais, uma entrada nesse carro, parcelinha de 469 reais. Vai ligando para cá para agilizar o seu cadastro, 2512-4950, então venha pessoalmente, 1º de março, número 85, você vai conferir de pertinho, este Fiat Palio, que ano que ele é, Douglas? Palio 2013, bem novo, esse carro tem vidros elétricos, travas elétricas, alarme, apenas 19.900 reais, entrada, parcelinha de 479 por mês. Qualquer dúvida, você pode acessar o site da Azul, azulveículos.com.br. Agora, este carro aí, também você vai me contando, ele é um baita de um carro, está com um preço muito bom, bem abaixo do mercado, né? Olha, é um Fox 2010, ele é uma série especial, Black Fox, apenas 22.900 reais, completíssimo, apenas 22.900, como eu disse, entrada, parcelinha de 549 por mês. Finançamento também aqui é rápido, troca com troco também, você traz um carro no maior valor ou no menor valor, eles fazem uma boa negociação, eles não perdem negócio, tá? Prova disso é esse Uno, que tem um valor em relação ao custo dele, custo-benefício dele é muito bom, né? Esse carro aí, eu adoro falar dele. Uno Mille 2012, apenas 15.990 reais, uma entrada, parcelinha de apenas 399 reais por mês. Como nós já falamos, vamos repetir, consignação é o CCC, consignação com confiança aqui da Azulveículos, você traz o seu carro, eles fazem uma avaliação justa, e assim que for vendido, porque é rapidinho também, já recebe TED na conta. TED na conta, com total segurança. E o desafio azul, dinheiro para o pessoal que está em casa? Desafio azul, dinheiro na hora, TED na conta, se precisar vender seu carro de imediato, vem pra cá. Então venha conversar, venha negociar, venha fazer o melhor negócio da sua vida, janeirão, estamos começando ainda, né gente? Então vem sempre aqui na Azulveículos, 1º de março, número 85, e a gente encerra o programa perguntando, tá tudo azul? Você é muito mais feliz? Até a próxima, pessoal. É isso aí, pessoal, gostou do programa? Espero que sim, por quê? Porque esse programa foi preparado com muito amor, com muito carinho, nossos gerentes, nossos apresentadores, tem feito o melhor, para poder fazer o melhor para você, e não perca as nossas oportunidades. Venha hoje mesmo, em uma de nossas lojas, e faça um ótimo negócio, porque esse é o nosso objetivo, para que você seja feliz aqui na Azulveículos. E para finalizar, eu quero agradecer você, meu amigo, minha amiga, que veio na Azulveículos, que fez um negócio, e que também não fez, que venha fazer, que eu tenho certeza que aqui, você vai encontrar o melhor negócio. E para 2017, eu desejo tudo de bom, tudo de melhor para você, que você realize todo o seu sonho, todo o seu desejo, e que você conte com o Azulveículos, porque Azulveículos é isso, lá no slogan, você é azul, muito mais feliz. Venha para cá! One,... One... Two... One... Two... One... Obrigado.